Posso entrar? Queria falar com você sobre uma coisa que vai te interessar, Raíza. Bom, eu tô muito surpresa. Senta aí. Bom, vai ficar ainda mais surpresa quando eu disser por que vim. Senta, por favor. E, já que você tá aqui, me considere uma amiga. Eu fui amiga do seu pai, se ele tivesse se casado comigo? Acredite que eu teria sido uma ótima esposa. E você sabe? Eu acredito. Quer beber alguma coisa? Não, não, não. Muito obrigada. Eu vim te propor um negócio. Que estranho. Um negócio? Você? Isso aí. Um pouco sujo, como são muitos negócios aqui. E por que você acha que eu vou aceitar? Raíza, você quer dinheiro e eu vou te dar. Vamos fechar um preço. E se eu disser que não? Ai, olha, Raíza, vamos ser práticas. Não vamos perder tempo discutindo banalidade sem sentido, tá? Eu sei que o Miguel Narvaez se tornou seu amigo. Sei que você se interessou por ele. Você sabe ou imagina? Eu sei. Como sei também que não foi porque se apaixonou, mas porque sabe que ele é dono de uma fazenda produtiva. E acha que pode conseguir tirar dinheiro dele. A única coisa que sei sobre o Miguel Narvaez é que ele ocupa o cargo de porteiro do cassino. Você tem certeza? Como você diz, vamos ser práticas. Me diz qual é o negócio que você quer me propor e eu vou dizer se vou aceitar ou não. O que eu quero exatamente é que procure uma forma de obrigar o Miguel a vender as terras dele ou hipotecá-las para dar o dinheiro a você ou jogar no cassino. O que você ganha com isso? Eu quero ter o direito de comprar essas terras. As terras do Miguel Narvaez. Então, você quer comprar as terras do Miguel Narvaez? Quero. E não me pergunte as razões porque eu não vou dizer. Olha, por cada promissória que o Miguel Narvaez assinar, eu te dou 10%. E depois, no final, uma boa quantia que podemos estipular mais adiante. É que eu sinceramente não entendo. O que eu quero, Raiza, é que você o incite a jogar. Eu vou dar fichas mediante a assinatura de promissórias com vencimento em determinada data. Vou dando o dinheiro até achar que seja pertinente. E depois vou fazer executar as promissórias quando me for conveniente. E você acha que ele vai querer assinar essas promissórias para poder jogar? Esse é o seu trabalho, Raiza. Você pode convencê-lo e tirar uma boa grana. Mas vou te avisando. Nem tente ter uma relação séria com o Miguel Narvaez porque ele é casado e adora a esposa. Não vai conseguir nada com ele. Eu não teria tanta certeza disso. Mas eu sei. Eu tenho. O Miguel não é homem para uma mulher como você. Conheço ele muito bem. Ele é muito apegado às tradições familiares. É um aristocrata de sangue. Olha, eu não sei... Não. Olha, eu só vou te pedir duas coisas. Uma é que guarde esse segredo totalmente. e a outra é que pare com tudo só quando eu mandar. Está de acordo? E se eu não aceitar? Você sai perdendo. Vou demitir o Miguel do cassino, vou fazer com que eu expulsem da ilha e você vai deixar de ganhar uma boa quantia de dinheiro. Você vai expulsá-lo da ilha? Vou. O governador da Ilha Dourada é um bom amigo. E vai ficar contente se eu pedir um favor especial. Colocando assim, parece que eu não tenho alternativa, não é? Não. Ai, bom, então eu aceito. Perfeito. Sabe de uma coisa? Você vai ganhar o amor da sua vida. O dinheiro. Você é bem cruel, né? Sou sincera. Você tem que guardar segredo. É, mas você está esquecendo uma coisa. Que coisa? Para que o Miguel possa jogar como você quer, teria que deixar de ser o porteiro do cassino. Você tem razão. Tá, e aí? Ah, ele pode trabalhar de dia no cassino e fica com a noite livre. Pronto. Essa seria a solução. Está decidido. Tem certeza? Eu vou cuidar disso, Raíza. Deixa que eu resolvo. Ele está nas minhas mãos. Miguel Narváez não vai escapar da minha vingança. Vou tirar tudo dele. Eu vou deixar ele pobre na rua. Se inscreva no bell em nosso coração. Para depois, que você tem tempo ... Oh, oh.